Moradores da Avenida Tefé fecharam os dois lados da via com móveis eletrodomésticos, protestando contra uma obra do Prozamin, na manhã desta quarta, 27 de abril. O protesto aconteceu devido às alagações que atingiram a área na madrugada desta quarta. O comerciante Newton de Lima afirmou que o bueiro construído no local é muito pequeno e acaba transbordando em dias de chuva. Por volta de meio-dia, a Defesa Civil ainda não havia comparecido ao local, como afirma a dona de casa, Ana Maria. Esperando a Defesa Civil e a Defesa Civil até agora não apareceu. De acordo com a SUAB, as equipes do programa Prozamin já estão no Igarapé da Freira para verificar e trabalhar em pontos de obstrução da drenagem do Igarapé.